Vá, vai! Quem já chegou a ser tão fácil nesta dança, quem não chegou a ser tão fácil para chegar. Casais dão passos soltos no salão inteiro, e o casalzinho passa e não sai do lugar. E me dá bem alguém perguntou um tempo e respondem, o baile é bom, mas sempre é bom em namorar. Onde a alegria está no rosto desta gente, quem esquece tudo e não vê o tempo a passar. E a madrugada, o zamponeiro toca forte, o mar que esquenta e o povo começa a cantar. Quero ouvir? Ai, ai, ai... A madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai... Ai, 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 é toda a gala que passou no amor também Vem! Amalho! Ai, 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 ai A madrugada que passou não volta mais A madrugada que passou não volta mais